No geral, a gente tem essa noção de alimentação saudável no ocidente, certo? Só que essa noção de alimentação saudável normalmente não acompanha as estações. No ocidente, na nossa nutrição, você come saudável suco verde o ano inteiro. Você come saudável arroz integral o ano inteiro. Você come saudável que seja o salmão o ano inteiro, certo? Aquela tal pirâmide dos alimentos, ela é estática, independente do país que você mora, independente do clima que você mora, independente da estação que você está. Está tudo ali parado, certo? E hoje, nesse, digamos assim, terceiro round do que a gente vai falar de raças, a gente vai falar da importância do conceito do ritmo, conceito das estações. Em relação àqueles parâmetros que a gente conversou detalhadamente, ontem sobre o quente e o frio, o leve e o pesado, o seco e o úmido, certo? E aí a gente vai aprender uma coisa que é muito importante no Ayurveda, que nem tudo que é saudável em uma estação é saudável em outra, certo? Agora a gente está no inverno em Ubatuba. Se a gente estivesse no inverno em Brasília, nossa alimentação teria que ser completamente diferente da que é em Ubatuba, que seria em Florianópolis, que seria na Amazônia, etc. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa lá de Belém do Pará. E eu falei, olha, em 1% dos casos eu faço uma orientação alimentar do jeito que eu estou fazendo para você. No teu caso, isso é saudável, certo? Então é entender bastante qual é a dinâmica do que a gente vai chamar de verão, do que a gente vai chamar de monções, do que a gente vai chamar de outono, do que a gente vai chamar de inverno seco, do que a gente vai chamar de inverno úmido, do que a gente vai chamar de primavera, e ver no lugar onde eu moro quais são esses ritmos que existem, certo? No Ayurveda a gente tem duas coisas muito importantes, que é a rotina diária e a rotina anual, certo? A rotina diária é uma coisa que se mantém minimamente estável ao longo do ano, fazendo adaptações de acordo com a rotina anual, ok? Então essas duas coisas estão funcionando em conjunto. A rotina diária é um esqueleto, a rotina anual é se você está vestido com um casaco ou se você está vestido com uma roupa de praia, certo? A gente no Ayurveda entende que cada alimento vai ter o seu sabor, vai ter o seu raça, vai ter a sua essência, e ele vai ter o seu efeito térmico também, que não é um conceito que a gente está entrando muito aqui no workshop de hoje, desse final de semana, por uma questão de conseguir se aprofundar nos raças e falar, ah, pelo menos disso eu sei um pouco, certo? Porque às vezes quando a gente sabe muito de muita coisa e isso não gera uma capacidade instrumental na gente, a gente fala, pô, mas como é que é que eu tomo café da manhã de fato, certo? Então, a gente, como é que eu faço então no meu jantar? É claro que o objetivo de um workshop não é fazer uma orientação alimentar personalizada para você, isso é através de um acompanhamento terapêutico onde a gente pode sentar, conversar, e principalmente gerar adaptações que sejam minimamente coerentes com o teu sistema, certo? Tem um vídeo meu no YouTube que é do Nutrição Print Screen. Muitas vezes, não estou te dizendo que toda pessoa, todo terapeuta Ayurveda é assim, ou que todo nutricionista é assim, mas existe essa tendência de apertar o print e fazer assim, ó, tá aqui a tua alimentação. Aí você se vira para encaixar lá dentro, certo? E eu, particularmente, acho que isso não funciona, vejo uma eficácia muito baixa nesse tipo de postura. Então, por mais que exista um comportamento teórico Ayurvedico ideal, existe um comportamento na prática que funciona para você. Durante, sei lá, os três primeiros meses, você consegue fazer aquilo daquela forma. Aí depois que você já meio que se acostumou àquilo, está se sentindo um pouco melhor, está disposta a dar um passo adiante, aí você dá um outro passo adiante, certo? Então, hoje, a gente vai começar no nosso workshop a ter uma postura um pouco mais prática. Ontem foi relativamente mais teórico. E hoje a gente vai falar sobre esse conceito das estações e a terapêutica dos sabores. Se isso é bom para a vata pitoucafa em um certo grau, se isso é bom para quando você está com calor, se isso é bom quando você está com frio, etc. Como é que a gente minimamente responde aos desequilíbrios? Como eu conversei com vocês anteriormente, no Ayurveda a gente não cuida da constituição de ninguém. No Ayurveda a gente sempre olha para o desequilíbrio e a gente atua sobre o desequilíbrio. E o desequilíbrio, ele tende a ser aquele... É mais fácil acontecer um desequilíbrio onde a sua constituição é maior. Mas isso não determina. Uma pessoa de constituição pitacafa, ela pode estar com um desequilíbrio de vata prioritário e a gente vai seguir uma rotina antivata para ela. E qualquer combinação que vocês queiram nesse sentido, certo? É por isso que eu falo para as pessoas, não me importa qual é o teu dosha. Pelo menos no primeiro momento. Principalmente porque isso é errado dizer, a forma certa é qual é a tua constituição, qual é a tua prakriti. Normalmente a pessoa, quando começa o acompanhamento terapêutico, não está na sua prakriti, que é no seu estado natural, seu estado equilibrado. Ele está na sua vcrite, não está no seu estado perturbado, não está no seu estado desequilibrado, certo? Então, terapêuticamente, e o foco de hoje é muito esse olhar terapêutico, a gente vai sempre buscar ver qual é o desequilíbrio que está atrapalhando a tua vida. Para que você possa minimamente voltar para o seu estado natural, para o seu estado harmonioso, para o seu estado de conforto. E nesse sentido a gente vai ter um aspecto fundamental, que é, na minha família tem um filho que é assim, o marido é assado, o papagaio é assim e não sei o que é assado. O que eu faço? Não, mas tem. Socorro. Um das respostas mais importantes é que independente da pessoa, a gente sempre vai fazer uma alimentação ao longo do ano relativo à estação, certo? Uma pessoa de constituição que tem desequilíbrios mais fáceis de vata, no outono vai ter uma tendência a ter desequilíbrio maior ainda do que todo mundo. O de pita no verão, o de cafo na primavera. Mas isso não quer dizer que na alimentação do verão, o vata ainda vai seguir uma alimentação anti-vata absoluta, certo? Todo mundo no inverno, por mais que a pessoa seja calorenta ou que seja friorenta, tende a vestir casaco. Então, vai tender a seguir uma alimentação relativamente mais anti-vata. Todo mundo no verão, independente se é mais friorento ou calorento, tende a se vestir menos roupa no verão. Então, a gente vai seguir essa noção de que as roupas, as comidas, elas são roupas para o nosso sistema digestivo, ok? E, a partir disso, a gente vai aprender a esquentar e esfriar um pouco o nosso corpo. Por exemplo, na parte vivencial de hoje, a gente vai fazer três modelos de kitchering, que é o arroz com feijão ayurvédico, é a comida básica do dia a dia, para você sempre poder cozinhar uma coisa que nem a gente almoçou ontem, relativamente simples, relativamente rápido e relativamente... não, relativamente não... e bastante gostoso e agradável, certo? Então, a gente vai fazer hoje um... Por mais que a gente esteja no frio e etc., isso daqui é uma, digamos, uma experiência mais... gastronômica e vivencial do que exatamente uma coisa teórica. Se a gente fosse fazer só teórico, a gente ia fazer um kitchering, mas para um clima que está frio e úmido. Aí, eu usaria um determinado tipo de gramínea, eu usaria um determinado tipo de oleaginosa, leguminosa, desculpa. Só que o que a gente vai fazer aqui é sugerir. Você escolhe qual dos três você vai querer, digamos assim, comer. Você tem a escolha. Se você vai querer comer mais um antivata, um antipita, um anticafá, mas eu não posso comer os três, não vai ser não sei o quê, etc. A gente vai mostrar como faz os três, para vocês verem que é praticamente a mesma coisa. Mas se você for comer os três ou dois deles, você fica responsável pelo seu processo de digestivo. Se não funcionar muito bem, você sabe por que não funcionou, certo? Mas ninguém vai ser proibido aqui. Fica tranquilo. Você faz com o seu sistema de digestivo o que você quiser. Só que depois você aguenta o tranco. Então, essa ideia é mostrar como uma estrutura no Ayurveda se mantém. Só que você faz pequenas adaptações, seja na forma de como você está temperando, seja de qual óleo você está usando, seja qual grão você está usando, para que a gente tenha, assim, a ordem da alimentação que a gente conversou ontem, ela se mantém durante o ano inteiro. Mas o que vai estar dentro daquela ordem da alimentação em cada estação vai mudar um pouco. E, principalmente, sair um pouco dessa concepção de que você está comendo porque você é pita. Na Ayurveda, você é independente se você é vata, pita ou kafa, você sempre é os três. Você pode ser mais ou menos um do outro, etc., mas não é isso que determina o que você come naquela refeição, certo? E isso é um ponto fundamental do que eu costumo, digamos assim, jocosamente chamar de Ayurveda de Magazine. Ayurveda de Magazine vai te fazer mal, porque você acha que a sua constituição é X. E você tem que seguir, independente do como você está seguindo uma alimentação para o tipo X, isso vai te deixar, muitas vezes, doente. Porque isso é um entendimento errado do Ayurveda, ok? É um entendimento, digamos, simplório da coisa, certo? E aí a gente vai fazer esses Kitteries de manhã. Vai ter um monte de cheiro no ar, como vocês já, digamos assim, vivenciaram ontem. E a gente vai ter uma certa capacidade de observar as diferentes manifestações, tanto de cor quanto de textura. Vai falar, hum, isso daqui parece ser horaça, mas assim... Ah, naquele dali entrou o ácido. E aí, depois que a gente tiver essa experiência, a gente vai com, digamos, o corpo vivenciando isso. Depois a gente vai para a cabeça e fala, isso daqui é VAT, isso daqui é PIT, isso daqui é CAF. Ok? Tamo junto? Sim? Ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.